Esse samba é da gente, da gente Que vira pegar no batente Com o sol, com chuva ou doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Que nunca pode ir da batalha Essa gente, da gente, não tá falha Porque não tem fã de canária Essa gente é da gente que crê E que tudo é lição de viver E um vento de droga na caqueta Ai meu Deus, o que posso eu fazer? Essa gente já sobe demais São cantados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Essa gente é da gente E que tudo é lição de viver E um vento de droga na caqueta Ai meu Deus, o que posso eu fazer? Essa gente já sobe demais São cantados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Tô feliz em saber que você vai ver Eu também! Não tem problema é normal Todo mundo acende Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desistirá Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou E aquele ensamblante de paz voltou Deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O seu primeiro! Não tem problema é normal Já que você tá tão feliz Tá um grito Solte o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Vai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Tá um grito Solte o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Vai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Paulinho Paulinho, Paulinho Eu não vi Vá, rapaz Fica à vontade Vambora, né? Aí Gente, boa noite Pra quem não me conhece Meu nome é Paulinho Como eu vi ele já falou E vamos contar um pouco de pagode É, pagode Pagode Vambora Calma, fala Lá menor Isso aí Quero novamente aquela chama Que me fez sonhar Enlouquecer Me fez generar E a toda noite seu corpo Junte ao meu Grita pra Deus Como é bom te amar Eternizar um beijo Todo nosso desejo Eternizar um beijo Todo nosso desejo Me ama E aí só vai dar Eu e você Toda noite alongar Nosso prazer E aí só vai dar Eu e você Toda noite alongar Nosso prazer Quero novamente aquela chama Que me fez sonhar Enlouquecer Me fez generar E a toda noite seu corpo Junte ao meu Grita pra Deus Como é bom te chamar Eternizar um beijo Todo nosso desejo Todo nosso desejo Todo nosso desejo Eternizar um beijo Todo nosso desejo E amar E aí só vai dar Viva! Eu e você Toda noite alongar Nosso prazer E aí só vai dar Eu e você Toda noite alongar Nosso prazer Liriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Legenda Adriana Zanotto